A Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia lançou uma consulta pública para recolher informações sobre práticas de pagamento tardias ou desleais e comportamentos em matéria de pagamentos nas transações comerciais. A consulta decorre em paralelo com um convite à apreciação em que as partes interessadas podem expressar os seus pontos de vista sobre o problema, a necessidade de intervenção da União Europeia e a gama preliminar de opções possíveis e os impactos esperados. Os contributos serão de base para a próxima revisão da diretiva relativa aos atrasos de pagamento, que fará parte do pacote de medidas de apoio às pequenas e médias empresas. A atual diretiva a atrasos de pagamento, adotada em 2011, desencadeou uma redução dos atrasos nos pagamentos, mas mais de 60% das empresas da União ainda não são pagas a tempo, sendo as pequenas e médias empresas as mais afetadas. A Comissão convida todas as partes interessadas a participar até 17 de março. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.